Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com o pé de laranjeira Sentada no tapete de palha Sentindo a mente inteira Distraída 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 Deixando No canto da nossa alma Aquilo que nos saque Poema delícia O riso O silêncio O silêncio Entre cada respira O silêncio O silêncio entre cada respira O silêncio entre cada respira O silêncio entre cada respira O silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio entre cada respiro. O silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio entre cada respiro. O silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio entre cada respiro. O silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio entre cada respiro. O silêncio, o silêncio, o silêncio. O silêncio, o silêncio, o silêncio. 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 Cada hora, raízes aprofundadas Debaixo da terra Em prejaça, descente do resta Nós somos natureza Nós somos natureza Nós somos natureza É só fé que o sol me dá É só fé que a vida faz É como o que acontece Qual é queima se põe Na aurora o sol do céu Aquarela, vida, luz Natureza Natureza Mãe, quem sabe Bate as asas Deja a luz Boa águia Eu sou natureza Eu sou natureza Eu sou natureza Natureza Eu sou natureza 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 Eu sou natureza Eu sou natureza Na minha vida As flores flores Distraídas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto